O Tarde Demais está começando ao vivo nesta quinta-feira, chega mais porque hoje é dia de calibrar a cabeça para deixar a memória em dia. Para a nossa convidada é só virar 12 pares corretamente em 20 rodadas, mais fácil que isso só se ela pegar mais 3 chances de lambuja. Olha, e hoje eu vou chamar uma pessoa para participar aqui do programa, eu não a conhecia pessoalmente, eu já ouvi falar muito dela, ela trabalhou aqui no SBT, pelo que nós fizemos as contas aqui uns 7 anos antes de eu chegar, então a gente não se via, mas ela foi fundamental para o jornalismo aqui da emissora, para se estabelecer desde os primeiros anos do SBT aqui no interior. Então, eu vou chamar ela, claro. Kátia Possari, venha para cá, minha querida. Tudo bem? Oi, Cláudia, tudo ótimo. Que bom te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Muito feliz de poder rever toda a turma, né? Muito feliz mesmo. Como é que foi entrar aqui hoje? Olha, uma sensação de saudade, de bem-estar, de rever amigos, assim, que foram muito importantes na minha vida. Então, foi uma sensação muito boa, de muita gratidão. Olha só. Ô, Kátia, para a gente fazer, assim, uma ordem cronológica das coisas. O SBT aqui no interior existe desde 91, né? 15 de novembro de 91. Você começou a trabalhar aqui quando? Janeiro de 92. Comecinho. Comecinho. Estava abrindo as portas aqui o SBT de Araçatuba. E o que você fez aqui? Uau, muita coisa. Muita coisa. Porque no começo, a equipe era enxuta, né? Então, nós aprendemos a passar por todas as etapas do jornalismo. Então, desde pauta, reportagem, edição de texto, edição de imagem, apresentação do jornal. Uau. E aí, eu saí daqui como chefe de reportagem, né? Então, foi assim, uma experiência sensacional, porque a gente, na verdade, aprendia todos os processos do jornalismo na prática, né? Na prática. Então, foi muito bacana. Agora, você estava me contando uma história aqui nos bastidores que eu achei sensacional. Como é que foi a sua experiência, a primeira vez que você apresentou um telejornal ao vivo aqui no SBT? Como é que foi isso? Nossa! Essa é dos bastidores, né? Então, a gente, na época, fazia o jornal, ele entrava ao vivo, né? A Mônica do Glealmi que apresentava na época. Sim. E a Mônica, meia horinha antes do jornal entrar ao vivo, né? A Mônica começou a não se sentir muito bem, a passar mal. E aí, não tinha, obviamente, uma substituta. Meia hora antes foi muito, né? Foi muito em cima da hora. E aí, Kátia, você vai apresentar o jornal, né? E nunca tinha apresentado. Nunca tinha apresentado o jornal. Esse que é o detalhe, né? Então, a gente entrou ali ao vivo. Foi a primeira vez que eu apresentei o jornal no susto, né? Foi dessa forma, mas muito bacana. Deu certo? Como eu disse, a gente aprendia na prática, assim, né? Na prática. Deu certo? Deu certo. Tudo certo. E aí, você ficou aqui no SBT até que ano? Eu fiquei até 98, 99 ali, se eu não me engano. Ok. Agora, gente, presta atenção. A gente já recebeu muitas pessoas aqui nas quintas-feiras do Tarde de Mais que trabalharam no SBT, saíram, foram para outras emissoras, continuaram a vida do jornalismo em outros locais. Olha o que aconteceu com a Kátia. O que aconteceu com você? Saiu daqui e foi fazer o quê? Eu saí daqui e fui trabalhar com moda. Olha só. Radicalizei. Mudança radical de planos de vida, né? Trabalho com moda até hoje, né? É uma área que eu me identifiquei, que eu me apaixonei por ela. E também me especializei na área de gestão, né? Então, as empresas que eu passei eram empresas grandes e que eu tive a oportunidade de me desenvolver na área de gestão de lideranças, né? E hoje eu sou consultora de gestão, desenvolvimento de lideranças de alta performance e também na gestão de moda. Fiz o meu jabá aqui, né, Flávio? Excelente. Você foi muito bem, muito bem. Aliás, você não perdeu o jeito, assim, de apresentador. Você tá... Daqui a pouquinho tá aqui apresentando de novo. Fazer um programa de moda aqui no SBT? Olha que boa ideia. Vamos falar com o Barreto, por que não? Agora é o seguinte, Kátia, a gente mexeu nos nossos arquivos. Mexeu nos nossos arquivos, a gente não encontrou você. É uma pena. Mas nós, os mais nostálgicos, e eu acho que é pra sua época, e é por isso que nós optamos em mostrar aqui hoje, nós encontramos uma vinheta. Uma vinheta. Sim. Essas propagandas institucionais que passam das emissoras, que tem jingle, que a gente ouve a musiquinha, que é gostosinho de ouvir, não é? A mais famosa de todos os tempos. Você lembra qual que era? Não sei. Não. Então olha ali pra câmera 2, que a gente vai ver juntos. Agora a gente está na TV e a nossa região tem voz ativa. A gente vai se encontrar, a gente vai se falar, a gente tem cadeira cativa. Quero ver você na TV. Na TV. Quero ver você na TV. Na TV. Na TV. Quero ver você na TV. Quero ver você na TV. Na TV. E agora a gente está na TV. Na TV. Uau. Muito da minha época, sim. Não é? Que legal. Muito bacana. É. Muito legal mesmo. Boa, Kátia. Agora me fala uma coisa, como é que é a sua memória? É boa? Olha, devido a minha pouca idade... Claro. A minha memória não é das melhores, mas... Mas vamos lá. Como eu disse, eu topei o desafio pra ver a turma, pra rever vocês, agora de memória. E pra ganhar o troféu, claro. Claro. Mas antes de começar o jogo, nós vamos ver quais são as regras do jogo da memória. Olha só. Vamos às regras do jogo da memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas, em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais pra casa. Seu objetivo hoje aqui, Kátia, é ganhar o troféu. E se depender das boas energias, o troféu já está garantido nas suas mãos. Não é? Com certeza. Muito bem. Mas antes de começar, nós vamos abrir o gabarito pra você por longos 5 segundos. Pode olhar aqui no telão. Olha só. Olha no telão. Kátia, o gabarito vai ser aberto pra você por 5 segundos. Por favor. Turma, segura um pouco mais. Pode abrir o gabarito. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver como é que... Ah, não tá difícil. Não tá difícil. Não tá difícil. E pra não ficar muito mais difícil, já vamos abrir logo a primeira... Vamos começar a primeira rodada logo pra você não se esquecer do que você viu. Se você quiser, os óculos estão aqui. Quer? Vamos lá? Pedir ajuda, né? Olha, eu vou começar pelo 1. 1. Abre a carta 1. Quem tá na carta 1? Acho que é a Eliana. Eliana! E eu vou arriscar o 12. 12! Tomara que você já comece ganhando. Carta 12. Que isso, minha gente! Carta 12, você já fez um par. Rapaz! Mas... Continuar assim, nós vamos pra segunda rodada. Vamos ver o que vai acontecer. Segunda chance, vamos lá. Vamos no 2. 2. Ela tá indo na ordem, gente. Carta 2. Jéssica Tábuas, nossa apresentadora do segunda edição. Aí já não vai mais. Vamos tentar no 14. 14. Abre a carta 14. Vamos ver quem... Ih, caramba! Patrão! O Silvio Santos! O Silvio Santos! Que assim não dá! Acordamos o Silvio Santos. Cátia, vamos lembrar. O Silvio está aqui no 14. A Jéssica Tábuas está aqui na carta 2. Vamos seguir. Terceira rodada. Vamos seguir. Vamos no 4. Carta 4. Eu. Ai, meu Deus. Tomara que você me ache, por favor. Eu estou no 4. Nem eu sei onde eu estou. É tudo muito rápido, né? A produção não colaborou aí comigo, né? É, não. É bem difícil mesmo. Vamos no 22. Carta 22. Tomara que eu esteja na carta 22. Pode abrir. Andréia Melo. Não. Não formou o par. Mas, ó. Você já sabe que eu estou aqui em cima da Eliana. E que a Andréia Melo está aqui no 22. 5. Carta número 5. Quem está na carta 5? Mario Bros. Mario Bros. O nosso esporte. Isso, Cátia. Aí é o melhor lugar para você ficar. Que aí, pessoal de casa, você consegue ver todo o nosso jogo. Mario Bros. está na 5. E? Vou arriscar no 11. Carta 11. Vamos ver se o Mario está na carta 11. Patrícia Abravanel. Não está na carta 11. Ô, Cátia, calma. Pode ficar tranquila. Pode parecer que você está indo mal. Porque já foram 4 rodadas e só um par. Mas você está abrindo cartas diferentes. E isso lá na frente vai ser um jogo a seu favor. Vai por mim. Por experiência própria. 5ª rodada. Vou acreditar em você, então. Vamos lá. Eu só acredito rendo. Oi. Vamos lá, Cátia. 6. Carta 6. Quem está na carta 6? Vamos ver. Ratinho. Não apareceu. Todas diferentes, hein, Cláudio? Todas diferentes até agora. Parece ruim agora, mas lá na frente pode ser bom. 17. Vamos ver se o Ratinho está na 17. Mais uma carta que você não abriu. Opa! Andréia Melo. Andréia Melo está na 17. Andréia Melo já tinha aparecido. O Ratinho está na 6. Vamos seguir com a 6ª rodada. Não lembra, Andréia Melo? Não. Que está ali na 17. E outro aqui, perto? Não. Então vamos seguir o baile. 7. Carta 7. Quem está na carta 7? Jéssica Tábuas já apareceu também. Com esse taier verde. Meu Deus, Cátia. Você sabe? Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Eu não posso ajudar, mas eu lembro. Jéssica. Ela apareceu. Ela já apareceu. 4. Na 4? Não, né? Não, vou mudar. Vou mudar. Eu vou te ajudar. Lembra que eu estou em cima da Eliana. É. Mas você não está longe não, viu? Vamos na 5. Carta número 5. Então tá. Vamos abrir a carta 5. Mayo Bros. Nossa, gente. Muito difícil levar esse troféu. Cátia, Cátia, Cátia. Quantas rodadas já foram? Não sei se já foram jogadas. Vamos na 8? Estou indo na ordem. Vamos na ordem. Carta 8. Sétima rodada. Vamos lá. Quem está aqui? Mira Filizola, que estava com a gente agora no SBT e você. Não apareceu a Mira ainda. Não, né? Não. Meu Deus do céu. 10. Carta número 10. Boa. Vamos ver se está na 10. Eu. Ahá, agora sim. Ah, Cátia Poussaro. Agora, né? Agora vai. Eu estou aqui para te ajudar. Mas lembra que a Mira está aqui na 8. E eu estou aonde? 10. Abre a carta 10. E? 4. Abre a carta 4. Opa! Temos mais, Cátia. É isso aí, Cátia. Está no caminho certo. Olha só, o Silvio falou que você está no caminho certo. Muito bom, Silvio. Obrigada pela força. E se ele falou, quem somos nós para irmos contra? Pois é. Segue o baile. Eu acho que eu tinha pulado 3. 3? É. Vamos ver quem está na carta 3. Danilo Gentili. Não apareceu também. Não lembro, L. Não apareceu. 13. 13. Abre a carta 13 para a Cátia. Luiz Barreto, nosso diretor geral aqui do SBT Interior. Ó, Barreto está do lado da Eliana. Danilo Gentili está do meu lado. Qual que é a rodada agora? É a décima rodada. Nós vamos chegar na metade. Pois é, né? Vamos com calma. Está lendo um troféu do Tade de Mais. Carta 11. Vamos abrir a 11. Patrícia Bravanel. Ela já tinha aparecido, mas aqui mesmo. Então ela está para baixo. Provavelmente. Aqui em cima a gente já abriu todas, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Dezesseis. Dezesseis. Abre a carta 16. Mário Bros. O Mário já apareceu. Já. Fecha o Mário na 16. Fecha a Patrícia. Próxima rodada. Rapidinho que eu sei que você vai lembrar. Dezesseis e o cinco. Dezesseis. Abre a cinco. Fez o mais um par de Mário Bros. Boa décima segunda rodada. Treze. Vamos aproveitar essa onda boa. Treze. Vai, treze. Barreto. Barreto. Onde está o outro Barreto? Nove. Não lembro. Nove? Não, né? Eu acho que ele está lá em cima. É o sete. Sete. Abre a carta sete. Jéssica Tábuas. Não formou par. Mas calma. Vamos respirar agora. Tomar um arzinho. Rapidinho. E vamos para o intervalo. Bem rápido. Porque ainda dá tempo da Kátia levar o troféu para casa. Mas ela precisa melhorar esse desempenho. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Tarde Demais ao vivo. E pessoal, calma para tudo, minha senhora. As senhores sabem que momento é esse, né? Olha aqui. Ó. Quero café. Quero café. Ah, eu também quero. Quero muito. É muito bom. Pessoal, fala a verdade. A pausa para o cafezinho é a melhor hora do dia, não é? Claro que é. E graças a essa nossa amizade de tanto tempo, eu tenho a obrigação de repassar uma dica que eu acho valiosíssima para você, que é o meu telespectador. Você já provou café borrosa, hein? Gente, ele é encorpado, ele tem um aroma espetacular e o sabor, então, nem se fala. Por isso que eu digo e enfatizo, na hora do meu café, eu sempre escolho o café borrosa. É verdade, gente. Eu não resisto. Então, hoje mesmo, quando o senhor, quando a senhora for ao supermercado, já coloca o café borrosa lá no seu carrinho. E depois você me conta a experiência incrível de provar essa maravilhosa bebida. Café borrosa, aroma e muito sabor, numa só xícara. Boa! Kátia Possari, a sua situação não é das melhores, vou ser bem sincero. Sei disso. Eu sou aquele que fala a verdade. Você tem poucos pares virados e poucas chances pela frente, mas ainda é possível. Então, vamos seguir com a décima terceira rodada. Dezessete. Carta dezessete. Quem está na dezessete? Andréa Melo. Ela já apareceu, mas agora eu também não lembro aonde. Andréa Melo já apareceu. Vamos colocar a Andréa ali no... No seis. Seis. Abre a carta seis pra Kátia. Ratinho. Dezoito. Dezoito. Que rodada que é essa? É a décima quarta, décima quinta, décima quarta rodada. Carta dezoito pra Kátia. Nossa, o Celso Portioli não apareceu. Ainda? Ele não apareceu. Na hora dessa, Celso Portioli. Pelo amor de Deus, né? Não, Celso. Por favor. Vinte e um? Vinte e um. Abre a carta vinte e um pra Kátia. Opa! Mira Felizola. Ai, eu lembro onde tá a Mira. Você lembra? Eu lembro. Flávio, ajuda aí. Ela tá aqui pra cima. É... Décima quinta rodada. Oito. Carta oito. Mira Felizola. E agora? Qual que eu abri? Vinte e um. Carta vinte e um. Abre a carta vinte e um. Mira Felizola. Meu Deus. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Tem mais cinco rodadas. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos lá. Dezenove. Carta dezenove. Barreto. Barreto já apareceu também. Eu lembro que eu falei pra você que ele tava aqui perto, hein, Diana? Onze. Abre a onze. Patrícia Abravanel. Não, não foi. Décima sétima rodada, Cátia. Ai, 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 ai. Vinte e quatro. Abre a vinte e quatro. Aí. Patrícia Abravanel. Onze. Onze. Abre a onze. Patrícia Abravanel. A maré boa está chegando pra Cátia Pussari. Décima oitava rodada. Vamos lá, Cátia. Número vinte. Vinte. Ratinho. Já apareceu. Rapaz. Seis. Abre a seis. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Tudo começa ruim. O final é bom. Vinte e dois. Vinte e dois. Décima nona rodada. André Melo. Já apareceu também. André Melo. Dezenove? Dezenove? É. Abre a dezenove. Luiz Barreto. Meu Deus. Não fizemos par. Lembra. O Barreto está aqui. E a André Melo está aqui. Treze. Carta treze. Aí o Barreto aí. Dezenove. Abre a dezenove. Barreto. Boa. Boa. Vigésima rodada. Vinte e dois. Vinte e dois. André Melo. André Melo. Meu Deus. André Melo. André Melo. Cadê você, André Melo? Não vou lembrar da André Melo. Fala qualquer número. Três. Três? Vamos lá. Danilo Gentili. Pera. Pera. Não fizemos. Pare. Pare. Lezé, para. Calma. Bom, pode fechar o Danilo, pode fechar a Andréa. Quantos pares faltam aqui? Quatro, cinco? Não. Um, dois, cinco pares. Chegamos à vigésima rodada. Ô, Kátia, o que acontece? Você poderia pegar a lambuja aqui, só que a lambuja só iria te dar mais três chances. Ou seja... Vamos só ver o que ia acontecer com a sua sorte. Vamos lá. Pode abrir. Pode abrir. Fica à vontade. Só para saber o que vai acontecer. Porque, infelizmente, não vai dar para você levar o troféu. Quantas? E olha aqui. Só mais uma. Olha aqui, gente. A sorte não está do meu lado. Ô, Kátia. Mas, antes de mais nada, ter você aqui foi sensacional. Muito obrigado por aceitar o convite, por vir rever a gente aqui na TV. E foi muito bom te receber. Eu que agradeço. Todos vocês, um querido. Uma delícia estar aqui com todos vocês novamente. Reviver essa coisa de estúdio, né? Uhum. É muito bom. Muito obrigada pelo convite. Vamos abrir rapidamente as cartas que faltaram. A Jéssica, o Danilo, a Jéssica aqui em cima. Duas Jéssicas em cima. Estava fácil. O Silvio estava na beiradinha. Quem que estava aqui no 15? O Danilo. Aqui no tabela. Não lembro. O Celso estava aqui. Olha, o Celso e a Andréia estavam do lado um do outro. Kátia, vem cá. Eu quero terminar abraçadinho com você. Obrigado pelo seu carinho. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos terminando. Palmas para a Kátia. E amanhã tem jogo novo esperando por você, hein? Não vai perder porque vai ser muito divertido. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu carinho. Tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho